Olá estudantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é manifestações neurológicas da Covid-19. Conversaremos sobre o histórico, a origem evolutiva dos coronavírus humanos, um pouco sobre etiologia, transmissão e epidemiologia. Também conversaremos acerca da definição operacional de caso suspeito para o novo coronavírus 2019, de acordo com o Ministério da Saúde aqui do Brasil. Também falaremos sobre as manifestações clínicas gerais e o que mais nos importa, o foco dessa nossa aula, são as manifestações neurológicas, oriundas da Covid-19, afinal, nós somos um canal de neurologia. Falaremos também sobre diagnóstico e diagnóstico diferencial, um pouco sobre tratamento e medidas de prevenção. É importante que fique claro que todas essas informações ainda são informações, apesar de relevantes, que estão sendo discutidas na comunidade científica. Há poucos artigos a respeito, mas lembramos que todas essas colocações que temos aqui para você dizem respeito mais especificamente às manifestações neurológicas. No entanto, é necessário que façamos um apanhado geral para que você realmente entenda o nosso assunto de neurologia na Covid-19. Vamos lá? Um pouco sobre o histórico dessa patologia. Podemos falar para você que no dia 12 de janeiro de 2020, foi denominado este vírus de novo coronavírus 2019, NCOV pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O N seria de novo em 2019, do ano em que essas manifestações iniciaram mais ou menos a sua ocorrência, sabendo-se que existe uma história pregressa de outras cepas desse vírus. Porém, no dia 12 de fevereiro de 2020, um mês depois, ele foi cognomeado Covid-19. É o sétimo vírus a ser descrito como causa de doenças em seres humanos. Existem várias cepas que nós colocaremos aqui para você, e algumas causam doenças em animais, outras em seres humanos. Sabe-se que a Covid-19 é para seres humanos. Foi identificado esse vírus em pacientes com pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020. Portanto, o centro inicial, origem, historicamente falando, a princípio, foi na cidade de Wuhan, na China. Em uma análise filogenética desse vírus, pode-se colocar que ele é do gênero beta-coronavírus, porque existe o alfa, o beta, o gama e o delta. No caso, ele constitui do tipo beta, que pode ser encontrado em humanos, em morcegos e em outros animais selvagens. Neste caso do beta-coronavírus, há um compartilhamento de 79,5% da sequência genética dele com o SARS-CoV, que é o precursor, um outro tipo, um outro gênero desse vírus, que já foi estudado de uma forma pregressa. E a gente vai voltar a falar sobre ele um pouquinho ao longo do nosso vídeo. Também que há 96,2% de homologia de semelhança com um coronavírus de morcegos. É desconhecida a espécie animal intermediária entre morcegos e humanos. Ou seja, será que existe alguma circunstância de animal entre morcego e humano? Não está estabelecido ainda. Porque no caso da SARS, nós temos o gato civete. E no caso da MERS, nós temos os camelos, como esse animal intermediário entre morcego e humano, para desenvolver, então, a sequência de contato dos vírus. Os primeiros casos foram descritos associados ao mercado de frutos do mar e de animais silvestres vivos na cidade de Wuhan, na província de Hubei, lá na China. População estimada em 59 milhões de habitantes à época desses primeiros casos. Quanto à origem evolutiva dos coronavírus humanos, nós fizemos uma tabela que mostra para você, conforme havíamos colocado, as cepas. Aqui é o nome da cepa, aqui é o ano de descoberta, a origem evolutiva e a doença causada. O H é de humano. O H-CoV-229E foi descoberto em 1960. E quanto à origem evolutiva, o coronavírus humano 229E divergiu do coronavírus da alpaca antes de 1960. E a doença causada é um resfriado comum. Em 2002, a cepa SARS-CoV teve sua origem evolutiva. No caso, o coronavírus humano SARS divergia do coronavírus de morcego em 1986. E a doença é a SARS, ou seja, Severia Acute Respiratório Síndrome. Em 2004, nós tivemos dois acontecimentos. O H-CoV-OC43, o coronavírus humano OC43, divergiu do coronavírus bovino em 1890, causando um resfriado comum. E o H-CoV-NL63, no caso também em 2004, que causa um resfriado comum. Esse coronavírus humano, NL63, divergiu do coronavírus de morcego 822 anos atrás. Um ano depois, em 2005, a cepa H-CoV-HKU1, em que o coronavírus humano H-CoV-1 divergiu do coronavírus de morcego, causa apenas um resfriado comum. Alguns anos depois, em 2012, outra cepa, chamada MERS-CoV, em que o coronavírus humano MERS, divergiu do coronavírus de morcego antes dos anos 90 e foi transmitida aos humanos pelo camelo, causa a doença MERS, ou seja, Middle East Respiratório Síndrome. E agora, em 2019, a cepa SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, tem algumas circunstâncias a serem colocadas. Por exemplo, um estudo genético inicial sugeriu que o SARS-CoV-2 tenha divergido do coronavírus de cobras. Porém, cientistas questionaram a possível origem. Não é muito hoje essa colocação. Depois, estudos posteriores sugeriram que o vírus tenha divergido da versão que parasita morcegos, sendo transmitida aos humanos por um animal ainda desconhecido. Fato este que ainda não se tem nada a esse respeito. E a terceira colocação é que estudos recentes indicam que o vírus tenha divergido da versão que parasita pangolins, pois possui material genético 99% igual ao do vírus encontrado neste animal, gerando então a doença COVID-19. No entanto, não há circunstâncias, evidências científicas que comprovem essas teses. O importante é que existe a COVID-19, está sendo transmitida de pessoa a pessoa e devemos ter todos os cuidados a esse respeito. Quais as causas da COVID-19? O vírus é um vírus de RNA. Ele tem uma ampla distribuição em humanos, em outros mamíferos e em aves. É caracterizado como círculos. Deixa eu mostrar para vocês. São círculos que terminam, círculos que terminam em pequenas gotas que se exteriorizam de sua superfície, se parecendo uma coroa, do latim corona. Então, coronavírus. COVID, como o próprio nome diz, coronavírus, dizia, então, a doença do coronavírus que foi vista a partir deste ano de 2019. Sobre a filogenética, podemos dizer que a ordem é nidoviralis, que a família, no caso aqui, desse vírus específico, é o coronaviridae, da subfamília coronavirinae, e o gênero específico pode ser alfa, beta, gama ou delta coronavírus. No caso da COVID-19, é o beta coronavírus. Há uma alta prevalência com ampla distribuição no mundo, aliado a uma diversidade genética e pequenas oportunidades de recombinação genômica em locais com intensa interação entre homens e outros animais. Isso facilita o surgimento periódico de novas cepas. Não é à toa que, quando nós mostramos a tabela para você, nós vimos que estamos na sétima cepa e podemos ter algumas outras. Depende um pouco do comportamento humano em relação ao ambiente. É tanto que a questão da limpeza, a questão do distanciamento, o cuidado, o consiga e o ambiente faz toda a diferença. Não só para esse vírus, como para outros que já vieram e que virão. Quanto à transmissão e epidemiologia, nós podemos conversar que há evidências em relação ao padrão de transmissão, mas não estão muito claras, ainda não se consegue afirmar com precisão essa forma de transmissão específica. Mas sabe-se que a transmissão dos outros coronavírus ocorria de uma pessoa para outra pessoa, por via aérea, por gotículas, e essas gotículas saem ao falar, ao tossir, ao espirrar. Outra forma dos outros coronavírus era o contato próximo ao tocar ou apertar as mãos, ao tocar um objeto contaminado e, em seguida, levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos. Mas a transmissão orofecal raramente foi reportada. Sabendo-se desses conhecimentos, sabendo-se que é uma cepa a mais, logicamente tem-se esses cuidados em relação à Covid-19. A transmissão deste novo coronavírus, no caso da Covid-19, parece ocorrer mediante contato com a pessoa infectada. E aí, as gotículas respiratórias, como aqui, devem ser levadas em conta. O espirro, a saliva, a secreção nasal, por exemplo. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo. E não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar os amigos. E não se esqueçam de curtir as coisas.